Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos, sem rancor A emoção acabou, que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi o teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Nunca Pra qualquer um na rua beija-flor Que só eu que podia Dentro da torelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de me sentir dor Prendia o show e aguava o mundo amor 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 Também